Belém, 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 será que tá tudo bem? 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 Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem, tudo bem? A música na praça, o bem fazendo graça É Ronaldo, seus meninos ensinando a nação Que futuro dá no centro da cultura, da cultura popular Popular Me dá cacarindó, de pintura, de lucido, com pijó Veréquete, pavulado, dos meninos Eduardo, Tainário, Cavalero, vou tocar no Freyamá Freyamá Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem, tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem, tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Vamos! Vem aqui, minha freguesa, um xambuta, uma beleza, tem repolho, alface, chuchu Olha o cofo da pescada, carangueja e a dourada, leve dois ao preço de um Aproveite que está no fim Aproveite que está no fim Olha ali o cheiro verde e acolá, não tem mais não Manga verde, manga rosa, olha ali, lá vai o ladrão Olha o rapa vai te prender Olha o rapa vai te prender Isso é o ver o peso E todo bem, por cá Vira, sonho e medo Lama, fama, fome, risidão Lama, fama, fome, risidão Vem aqui, minha freguesa, um xambuta, uma beleza, tem repolho, alface, chuchu Olha o cofo da pescada, carangueja e a dourada, leve dois ao preço de um Aproveite que está no fim Aproveite que está no fim Olha ali o cheiro verde e acolá, não tem mais não Manga verde, manga rosa, olha ali, lá vai o ladrão Olha o rapa vai te prender Olha o rapa vai te prender Olha o rapa vai te prender Risidão Lama, fama, fome, risidão Lama, fama, fome, risidão Olha aqui, olha aqui, olha aqui, freguesa, aqui, aqui Nossa, a bolinha não paga, mas também não é Olha a banana, olha a macacina Camarão, 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 camarão E pra que tu foi plantada? E pra que tu foi plantada? Pra engordir a nossa mesa E abastar a nossa casa Teu destino foi traçado Pelas mãos da mãe do mato Mãos prendadas de uma deusa Mãos que o toque abençoado Eis a planta que alimenta A paixão do nosso povo Macho fêmea das doceiras Onde Oxóssi faz seu gosto Animas magradas palmeiras Mas mulher do sangue grosso E homem do sangue vasto Eu te entregue até o caroço E tua fruta vai rolando Para os nossos alguidares E se entrega ao sacrifício Fruta santa, fruta má Se tens o dom de seres muito Onde muitos não tem nada Uns diz rão açaizeiro Outros diz chameza Muita piota foi farinha d'água Foi açúcar, não foi nada Formigamento com suco Nós somos um rastro Doçam boas a doar Doçam boas a doar Doçam boas a doar Vamos! Muita piota foi farinha d'água Por cê seenta, fruta lá Vamos! conscious Sou muito cará de um fruto Sou sabor marajoubara Sou sabor marajoubara Sou sabor! Chora! E tua fruta vai rolando Para os nossos alvidares E se entrega ao sacrifício Fruta santa, fruta mártir Temos o dom de seres mundos Onde muitos não têm nada Uns sejam açarizeiros Outros te chamam deus usar Quero ouvir! Futa santa, fruta mártir Temos o dom de seres mundos E eu sou um marido Sou santa, fruta mártir Forte agora! Mais forte! Futa santa, fruta mártir Temos o dom de seres mundos E eu sou um marido Sou santa, mara, zoar Sou santa, mara, zoar Muita piota, bem paga na água Muita piota, bem paga na água Uuuh! Muita piota, bem paga na água Vai ficar pior Vai ficar pior Eu te encontro em meu caminho Numa noite de luar Acendendo o sol da noite Eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é a dor que marca Eu preciso de você Ai, 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 amor Meu amor, eu tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai, 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 amor Meu amor, eu tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero mais Eu te encontro em meu caminho Numa noite de luar Acendendo o sol da noite Eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade A saudade é a dor que marca Eu preciso de você Eu preciso de você Ai, 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 amor Eu te quero Luz do mundo Luz do mundo Eu te quero mais Luz do mundo Luz do mundo A tua vida eu quero ter pra iluminar A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero mais Eu te quero mais Pois o amor Eu te quero mais À AE Oh, 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 oh Já aprendi a voar Dentro de você Ancorar o espaço Ao sentir cansaço Ossos da jornada Já aprendi Viver como vive Nunca sei que arará Cultivando aurora Luz de satiára Eu amo você Terra, minha amada Minha obra, meu e tu Minha casa Eu amo você Pérola isolada Contando o colar de Deus Tendurada Abençando Minha mão Abençando Já aprendi nadar Em seu mar azul Adorar a água Homem, peixe e água Fundo de iluminada Já aprendi a ser Parte de você Respeitar a vida Em sua barriga Quantos mais vão aprender? Eu amo você Terra, minha amada Minha roca, meu igu Minha casa Eu amo você Perumazumada Conta no colar de Deus Pendurada Eu amo você Terra, minha amada Minha roca, meu igu Minha casa Eu amo você Perumazumada Conta no colar de Deus Perumazumada A desanimão Terra 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 A geração da gente Não teve muita chance De se afirmar, de arravar De ser feliz Sem nada pela frente Pintou aquele lance De se mudar, de se mandar Desse país E aí? Aí, você partiu pro Canadá E eu fiquei nos avançar Mas quando eu tava me arrumando Aí, partiu com os olhos Estou no ar E a lua foi bater no mar E eu fui que fui Distante tantas lindas São tristes os invernos Não vou sair Não vou deixar esse lugar Mas quando eu tava me arrumando Aí, partiu com os olhos no ar E a lua foi bater no mar Eu fui que fui ficando Não vou sair Melhor você voltar pra cá Melhor você voltar pra cá Não vou sair Melhor você voltar pra cá Melhor você voltar pra cá Não vou deixar, não Não vou deixar, não Foi isso que eu tava me arrumando Pra ir Partiu com os olhos do luar E a lua foi bater no mar E eu fui que fui ficando A pedra canta A planta fala O rio vê O vento sente A chuva chora O raio lê O peixe sonha A rosa tensa Tudo é o mesmo ser Tudo é o mesmo ser Tudo é o mesmo ser Gaia, gaia Tudo está vindo Tudo respira Eu e você Gaia, gaia Tudo está vindo Tudo respira Eu e você A nuvem sabe A lua entende O sol nascer O fogo estreque A estrela dorme O povo crê O céu esquece A onda lembra Tudo é o mesmo ser 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 Quero ver Gaia, gaia Tudo está vindo Tudo respira Eu e você Gaia, gaia Tudo está vindo Tudo respira Eu e você Vocês Gaia, gaia Tudo está vindo Tudo respira Eu e você Gaia, gaia Tudo está vindo Tudo respira Eu e você 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 O sol da manhã rasga o céu da Amazônia Eu olho o Belém da janela do hotel As aves que passam fazendo uma zona Mostrando pra mim que a Amazônia sou eu Que tudo é muito lindo É branco, negro, é índio No Rio Tietê mora a minha verdade Sou caipira, sede urbana dos matos Um caipora que nasceu na cidade Um curupira de gravata e sapato Sem nome, sem dinheiro Sou mais um brasileiro Olhando o Belém enquanto uma canoa desce o rio Um curu me assiste da canoa Um boy me riscando o vazio Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia são maiores que o de Fernando Pessoa Olhando o Belém enquanto uma canoa desce o rio Um curu me assiste da canoa Um boy me riscando o vazio Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia são maiores que o de Fernando Pessoa Molhando meus olhos de verde floresta Sentindo na pele o que disse o poeta Eu olho o futuro e pergunto pra isso Será que o Brasil nunca viu a Amazônia? E vou dormir com isso? Será que é tão difícil? Olhando o Belém enquanto uma canoa desce o rio E um curu me assiste da canoa Um boy me riscando o vazio Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia são maiores que o de Fernando Pessoa Olhando o Belém enquanto uma canoa desce o rio E um curu me assiste da canoa Um boy me assiste da canoa desce o rio O sol da manhã rasga o céu da Amazônia O sol da manhã rasga o céu da Amazônia Esse rio é minha, minha e tua moruré Piso no peito da lua, peito no chão da maré Esse rio é minha, minha e tua moruré Piso no peito da lua, peito no chão da maré Pois é, pois é, eu não sou de cara a pé Quem mudou na cobra grande, não se esconde em porra, quer Pois é, pois é, eu não sou de cara a pé Quem mudou na cobra grande, não se esconde em porra, quer Eu abaixo o rio acima, minha sina cana é Só de falar da Martita, me lembrei de Abaeté Pois é, pois é, eu não sou de cara a pé Quem mudou na cobra grande, não se esconde em porra, quer Pois é, pois é, eu não sou de cara a pé Quem mudou na cobra grande, não se esconde em porra, quer Quem mudou na cobra grande, não se esconde em porra, quer Esse bicho é o ânimo de mares e a morrinha já de mulher Pois é, pois é, eu não sou de carapé Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Pois é, pois é, eu não sou de carapé Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer É a resposta de gordo preto É a resposta de gordo preto Quem te deu esse biché Quem te deu esse biché Foi limão de maresia Foi limão de maresia Ou minhaca de mulher Minhaca de mulher Pois é, pois é, eu não sou de carapé Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Pois é, pois é, eu não sou de carapé Pois é, pois é, eu não sou de carapé Pois é, pois é, eu não sou de carapé Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Pois é, pois é, eu não sou de carapé Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Quem montou na cobra crente não se esquece em puraquer Música Mãe, mano, amor Dos olhos feitos Marajás A função do teu amor Que mandou dos ancestrais Mariluá, barandei As fronteiras que venci Os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti Aluá, aluá Na fraqueza do jasmin O amor do filho Que tem paladar Aluá, aluá Na fraqueza do jasmin O amor do filho Que tem paladar Mas Que tão foboso Tem querer É Tão chamegoso Como o que é Mas Que tão foboso Tem querer É Tão chamegoso Como o que é Diga aí Mãe, mano, amor Dos olhos feitos Marajás A função do teu amor Emanou dos ancestrais Mariluá, barandei As fronteiras que venci Os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti Aluá, aluá Na fraqueza do jasmin O amor do filho Que tem paladar Aluá, aluá Na fraqueza do jasmin O amor do filho Que tem paladar Mas Que tão foboso Tem querer É Tão chamegoso Como o que é Mas É 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 Tá valendo todo mundo Moçada daqui também Vem na pau Desculpe Ooh Take one That one It was It was It was It was The It was Put it It was A It was It was It was Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Longe da maloca e da floresta Sobrevivem como desempregadas domésticas E os milhares de meninos e meninas Fazem papel de índio no voo Durante as campas juninas Tudo índio, tudo parede Tudo índio, tudo parede Tudo índio, tudo parede Em cada bairro da cidade Cada tribo tem um seu representante Os tuxalões que unem toda semana Na associação do Asa Branca Tudo índio, tudo parede Tudo índio, tudo parede Eu conheço a norma que vende sorvete O pedreiro corepão que vive de descate As mulheres índias Longe da maloca e da floresta Sobrevivem como desempregadas domésticas E os milhares de meninos e meninas Fazem papel de índio no boi Onde as festas iluminas Tudo indo 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 A água Essa menina o que é que ela quer Se eu sempre levo ela pra passear De Sacramento a Nazaré A gente se ama e o nosso amor é demais E o lance é que esse bonde passa perto De qualquer lugar Te comecei pegando o windsurf na praia Que nada o nosso amor começou De nova marambéia Tem muita gente achando a nossa vida maluca Eu ando e faço um monte pra esse bando De Djalma Dutra Se ela não quiser o meu amor pode ir Eu pego a irmã dela e o lugar em ir para si Um dia a gente vai do lado bom da cidade Quem sabe a gente vai de Guamá Universidade Às vezes ela pensa que já é minha esposa E eu pego ela A gente vai de Guamá Passear de Sousa O nosso amor sempre tem que ter muita emoção Também a gente sai pra passear Te juro nas Conceição A sorte é que Belém não tem radeira nem morro Que tá se a gente for dar um rolé De perpétuo sopor É legal Ei, gente Tem dias que a gente só quer se divertir E aí a gente sai por aí De bengu, bengu, bengu Tem dias que o dinheiro não dá nem pra caramba Meu bem, a gente se diverte até chupando Bebice Bengu, bengu, bengu Andava de cinema, canta, centro nova E se a gente for dar um rolé De cidade nova Vou de carona no teu coração, meu amor Me safo dando aquela por fora Pro cobrador É? É E aí? E aí que o cobrador no cara toca demais A gente tem que usar todo o sangue E descer por trás Chama, cara! Vamos neles! Once From Com Do Do da Dou Do 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 Revo essa menina o que é que ela quer Se eu sempre levo ela pra passear De Sacramento a Nazaré Depois de tanto tempo que a gente não se vê Redescobri essa paixão ardente por você Agora o que posso falar pra convencer você Voltar pra mim, eu te amo E o meu amor é todo o seu Quando um amor renasce assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Estou pronto pra te dar O meu amor, meu amor O meu amor é todo o seu O meu amor, meu amor O meu amor é todo o seu O meu amor, meu amor O meu amor, meu amor O meu amor é todo o seu Depois de tanto tempo que a gente não se vê É descobrir uma paixão ardente por você Agora o que posso falar pra convencer você Voltar pra mim, eu te amo E o meu amor é todo o seu Quando um amor renasce assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Diga o que você quer de mim Estou pronto pra te dar O meu amor, meu amor O meu amor, meu amor Meu amor é todo o seu O meu amor, meu amor O meu amor é todo o seu O meu amor, meu amor O meu amor é todo o seu O meu amor, meu amor Meu amor, meu amor O meu amor é todo o seu Essa música eu amo Um beijo, é o Chico Senna Rosa flor de pantalangueira E o cheira-cheira do tacacá Meu amor, a tapaladeira Embalança à beira do rio-mar Belém, Belém, acordou a feira Que é bem na beira do Guajará Belém, Belém, menina morena Vem ver o peso do meu cantar Belém, Belém, és minha bandeira És a flor que cheira do grão-pará Belém, Belém, do Paranatinha Do bar, do parque, do bar Fafá Bem te vi, sabia Palmeira Belém, Belém, acordou a feira Que é bem na beira do Guajará Belém, Belém, menina morena Vem ver o peso do meu cantar Belém, Belém, és minha bandeira Belém, és a flor que cheira Oh, vento Me enche as velas de sonho Que eu vou partir Mas vou voltar Me salga por dentro do corpo Pra eu não esquecer Desse lugar Atalaia Solitária Deserto de sal Vem da val Espantam mal Conserva a cor No teu sol No meu corpo Veleja Abre a mar Vou voltar Ao vento Me leva contigo Solitária Vou voltar Vou voltar O vento Me enche as velas de sonho Que eu vou partir Mas vou voltar Ao vento Ao vento Não faz maresia Atalaia Se não vou virar E acordar Ao vento O 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 vento Obrigado Davi Amorim Amorim Há entre o tempo e o destino Um caso antigo, um elo, um par O que pode acontecer, menino? Se o tempo não passar Feito essas águas que subindo Forçaram a gente a se mudar E pode acontecer, meu lindo Se o tempo não passar O tempo é que me deu Amigos E esse amor Que não me sai Que toura os campos de trigo E os cabelos de meu pai Faz rebentar paixões Depois se nega as criações E assim mantém A vida Que acontecerá Aos corações Se o tempo não passar Aos corações Aos corações Aos corações Aos corações Aos corações Não mato o meu amor no fundo Porque tenho amizade nele Que já faz parte do meu mundo Do tempo entre eu E em mim Esdras Souza, Edgar Matos, Figueiredo Jr. Rosa, Branca, Sucina, Lelê, casa com a moça morena. O pássaro que eu vi é um pássaro cantador, Menina, eu quero cantar pra ver você dançar. O pássaro que eu vi é um pássaro cantador, Menina, eu quero cantar pra ver você dançar. Não se acumuleja o esqueleto que nem coletivo do seu coração, E quando vê o mulherão assim, levitando o sol. O pássaro que eu vi é um pássaro cantador, Menina, eu quero cantar pra ver você dançar. O pássaro que eu vi é um pássaro cantador, Menina, eu quero cantar pra ver você dançar. Quero tocar na rádio, na rádio chegando o teu coração, Quero juntar essa gana, essa chama, numa só canção. Lelê, meu pássaro cantador, Lelê, lelê, Cauê, meu pássaro cantador, Lelê,声 no pássaro cantador. Lançário é tocador Lançário é tocador Lá, 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 hey Lá, 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 lá Meu coração quer correr Quero roubar você Matar meu desejo Do mesmo dia arrepiar De paixão primeira Não é brincadeira Quer roubar você Meu coração quer correr O mundo quer roubar você Matar meu desejo Do mesmo dia arrepiar De paixão primeira Não é brincadeira Quer roubar você Meu coração aventureiro É um zavelê apaixonado No meio do teu querer Fica ferreado De tanto ganhar você Meu coração já transbordou Mandou fazer um amor Foi só pra te ver Tô que... E aí? Saudade 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 Saí? Saudade 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 glacé É tocador, dançário é tocador Me dê licença Posso falar a verdade Posso cantar a saudade Posso chorar a tristeza Segura a bandeira no vento Do sopro que vem do norte Estima esse boi do teu peito Pisa, pisa, dá bem forte Ou o teu grito do morte Ou o teu grito do morte Corre pela nenhuma Maravilha Na corrente do monó Senta a peia Senta a peia nesse morte Esbraveia Na virada da lua cheia Faz cantar pra recordar Ou contar Uma história do tatá Do lugar Faz virar preço de ouro Nessas escolas da noite É do moleque de ouro Segura a bandeira no vento Do sopro que vem do norte Estima esse boi do teu peito Pisa, 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 dá bem forte Ou o teu grito do morte Ou o teu grito do morte Segura a bandeira no vento Do sopro que vem do norte Estima esse boi do teu peito Pisa, pisa, dá bem forte Ou o teu grito do morte Ou o teu grito do morte Lá vem, meu boi, lá vem Pelas ruas de Belém Lá vem, meu boi, lá vem Pelas ruas de Belém Lá vem, meu boi, lá vem Pelas ruas de Belém Lá vem, meu boi, lá vem Pelas ruas de Belém Vem querer eu, o meu coração Pra aquela moça donzela Que sorriu pro meu batalhão Vem meu amor, pro teu céu vem estrela Anel brilhante na lua, domingo pra te balançar Balançar se foi, pra te ver dançar Balançar se foi, é foi, pra te namorar Balançar se foi, pra te ver dançar Balançar se foi, é foi, pra te namorar Pra te ver dançar, 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 pra te namorar Lá vem meu boy, lá vem Pelas ruas de Belém Lá vem meu boi, lá vem Pelas ruas de Belém Lá vem meu boi, lá vem meu boi, lá vem meu boi, lá vem meu boi Lá vem meu boi, lá vem meu boi, lá vem meu boi Lá vem meu boi, lá vem meu boi, lá vem meu boi Lá vem meu boi, lá vem meu boi, lá vem meu boi, lá vem meu boi Lá vem meu boi, lá vem meu boi, lá vem meu boi Eu canto e eu tomo de coro alucina Eu canto e eu tomo de coro alucina Eu canto e eu tomo de coro alucina Eu vi, Manoel, eu vi, eu vi romper no mar Eu canto e eu tomo de coro alucina Eu canto e eu tomo de coro alucina Agora que eu quero ver, meu Deus do céu Eu canto e eu tomo de coro alucina 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 Aportando nos trapices Do dia a dia e memória E eu tomo de coro alucina Eu canto 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 e eu tomo de coro alucina No fundo dos olhos de toda a paisagem Olho de voto no fundo dos olhos De toda a paisagem Olho de voto no fundo dos olhos De toda a paisagem Por todos são das lembranças Das velhas palhas trançadas Na rede de um outro rio Na rede de um outro rio Às margens de outra cidade Diderar a mão Aos teus sonhos Diderar a mão 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 Amém. Há muito que aqui no meu peito Murmuram saudades azuis do teu céu Respingos de ausência me acordam Luando telhados que a chuva cantou O que é que tens feito? Estás tão parceira Mais jovem que os jovens irmãos Que deixei Mais sábia que toda a ciência da terra Mais terra, mais dona do amor Que te dei Onde anda meu ponto Meu rio, meu peixe Eu sou minha rede E meu tempo atajado A cesta, o sossego Da tarde descalça O sono suedo do amor Que se dá Eu vou rolar invisível Na flor se embrulhando Com medo das asas do galo Cantando Um novo dia vai me anunciando Cantando e varando silêncios de lá Me abraça Me abraça apertado Que eu venho chegar Sem sol e sem lua Sem rima e sem amor Coberta de neve Coberta de neve lavada no pranto Dos ventos que engolem cidades no ar Procuro Procuro meu barco Procuro meu barco De vela azulada Procuro meu barco Que foi de panada Sumindo sem dó Procuro a lembrança Da infância na grama Procuro meu barco Dos campos tranquilos Do meu marazón Para além minha terra Minha casa Meu chão Meu sol de janeiro A janeiro A suar Me beija Me abraça Que eu quero matar A doída A saudade Que quer me acabar Sem filho da virgem Sem cheiro cheiroso Vem a chuva das nuas, que não pode faltar Consciro saudades, na noite abonou Teu leque de estrelas Pelo além do Pará Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver, você vai se arrepender E vai ser parte de mais Quando você me deixou, você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta, sim Você só pensou em si Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Que agora não quer mais soer Você vem me procurar Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Olha aí Vou tentar lembrar que passou E que o novo tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim E de vez Esquecer de ti Já não me lembro mais Quanto tempo faz Mais que você se for Região Norte Ferida aberta pelo progresso Sugada pelos sulistas E amputada pela consciência nacional Vão destruir o ver o peso E construir um shopping center Vão derrubar Vão derrubar o Palacete Pinho Pra fazer um condomínio Coitada da cidade Coitada da cidade velha Que foi vendida Pra Hollywood Pra ser usada Como um albergue Num novo filme Do Vizinho Bende Quem quiser Venha ver Mais solos De cada vez Não queremos Nossos jacarés Protestando em vocês A culpa é da mentalidade Criada sobre a região Por que que tanta gente teme Morte não é como ele Nossos índios Não comem ninguém Agora é só hambúrguer Por que ninguém nos leva a sério Só o nosso mulher Quem quiser Venha ver Mais solos De cada vez Não queremos Nossos jacarés Tropezando em vocês Aqui a gente toma Guaraná Aqui a gente toma Guaraná Quando não tem Coca-Cola Quando não tem Coca-Cola Chega das coisas da Terra Chega das coisas da Terra Chega das coisas da Terra Que o que é bom Vem lá de fora Que o que é bom Vem lá de fora Reformados até a alma Reformados até a alma Sem cultura e opinião Sem cultura e opinião Sox ep邑 O que é bom Que o que é bom Procura Queremos o norte lá em cima Ninguém pode já subir Isso é Pará Isso é Brasil Isso é Pará Isso é perder Isso é Pará Isso é Brasil Edmar Grande Edmar Edmar Petra 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 Se você quer aprender uma legião diferente Vai em frente e deixe o corpo te levar Sem vergonha levanta a cabeça e vai em frente Fica sem o negócio é só balancear Mexe o bumbum e mais que de repente Não faltará um moreno a fim de em cima Mexe a cintura pra trás Pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha E dance assim Se você quer aprender um molejo diferente Vai em frente e deixe o corpo te levar Sem vergonha levanta a cabeça e vai em frente Fica frio o negócio é só balancear Mexe o bumbum e mais que de repente Mexe o bumbum e mais que de repente Não faltará um moreno a fim de em cima Mexe o bumbum e mais que de repente Não faltará um moreno a fim de em cima Mexe a cintura pra trás Pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha E dance assim O carimbau Mexe a cintura pra trás Pra frente um passinho só Agora dá uma rodadinha E dance assim Opa! Eita! Opa! E você a E eu E eu Te amei assim como água de chuva Que vai penetrando pra dentro do mundo Te bebi assim como poço de rua Que eu olhava dentro, mas não via o fundo Tu me deste um sonho, eu te trouxe o gosto de Tucumã Tu me deste um beijo, a gente se amou até de manhã Veio o sol batendo e nos despertou A gente virando terra, mato, caro e flor Água de riacho Que beleza Mas das vezes tu vai com a chuva violenta Teu amor é um papagaio que china Dentro do silêncio da tarde se zenta E o amor é um rio profundo, rio de muitos sinais Onde os barcos passam conforme o vento deseja e faz Ai que dá, me lembro disso que ficou Da gente virando terra, mato, caro e flor Da gente virando terra, mato, caro e flor E a voz lá em cima Forte! Vamos lá! E aí? Pai Dego Dá demais Pai Dego É demais Pai Dego É demais Iê Ira É irir Eu quero ver, oh menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embalar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embalar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar Opa! Salve, mestre Lucindo! Ai, quem me dera Se eu fosse rico Se eu tivesse dinheiro Casaria com ela Ai, quem me dera Se eu fosse rico Se eu tivesse dinheiro Casaria com ela Mestre! Mestre Pereque! Mestre Pereque! Mestre Pereque! Tá faltando alguém? Tá faltando? Tá faltando não Quem tá faltando? Quem? Quem é? Olha bem quem tá faltando Quem é? Fala aqui, oh Pinduca! Mestre Pinduca! Mestre Pinduca! Barão! Parabéns! Parabéns para todos! Parabéns para todos! Obrigada, a força que vem das ruas Vocês, valeu! Eu sou o bebê Parabéns, o bebê Que coisa bonita 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 Que coisa bonita